Olá, hoje é domingo dia 4 de julho de 2021, manhãzinha de domingo, manhãzinha fria, e esse horário que eu gosto de andar, porque tem pouca gente andando, então a gente tem menos risco em tempos de pandemia, e agora começou a surgir o sol ali, até agora não tinha sol, mas deixa eu ver se eu consigo tirar algumas fotos aqui, enquanto eu faço a minha caminhada, ok, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.